E aí guys, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Galera, hoje eu estou aqui para mais um vídeo rapidinho, mais uma atualização de Lumen Legacy, mano. Acho que eu dei um soquinho no microfone, mas assim, acho que não vai atrapalhar muito não, mas enfim. Bom, nos últimos episódios aí de novidades do Lumen Legacy, a gente trouxe uma paradinha maneira, que era as evoluções do Embi. Vou até mostrar aí para vocês a imagenzinha, o Embi tizão ali, ficou bombado, não sei o que, tomou o Whey Protein, ficou bombadão. E depois nós também vimos o Vambete, cara. O Vambete ficou bem maneiro também. Cara, ele tem essa segunda evolução dele, tá me lembrando um certo Pokémon morcego também. Deixa eu procurar o nome. Lembrei, galera, é Noibete, Noiverne. Aquelas evoluções ali, pelo menos o segundo, né? A segunda evolução eu achei que estava parecido com ele. E como eu falei com vocês, a terceira evolução estava bem parecida também com o Decidueye, né? Ele tem meio que uma capa, parece que é uma capinha que ele está usando ali. E ele tem uma garra maluca ali. Tá bem maneiro, tá bem maneiro. E, cara, eu tenho que falar a verdade, porque hoje saiu um novo Pokémon, que é o Pokémon de raio, que é o Wee Volt, cara. E é o seguinte, a terceira evolução dele está tão maneira, está tão maneira, que parece, me dá a impressão de que, não sei, talvez eu escolha ele. Porque a última evolução dele está muito maneira, cara. Vocês não têm noção do quão maneiro está. Mentira, eu não vou hypar muito vocês assim, não, porque vai que, né, vai que vocês não acham lá a grande coisa. Mas eu achei muito maneiro, tá aí, eu vou mostrar para vocês. Faz uma hora que eles postaram, para falar a verdade. Então, faz muito pouco tempo que não sai, que eles não colocaram atualização nenhuma. Depois eu posso até dar uma olhada nos comentários aqui do que eles estão falando. Mas, cara, olha só que da hora que está a terceira evolução do Wee Volt, cara. Eu achei muito maneiro, está parecendo um dragão de raio, cara. Eu acho que tem algum dragão que eles usaram como referência, mas está muito massa, velho. Eu achava que ia ser meio que um gatinho elétrico, um leão elétrico, não sei. Mas virou um dragãozão, cara. Que massa, velho, que massa. Porque eu estou muito empolgado para ver aí como que vai ser ele completão, né. E, cara, eles estão trazendo atualização muito rápido. O VanBet, ele saiu no dia 7 de junho. Hoje é dia 9 de junho. Então, de dois em dois dias, eles estão... Eu não sei se é de dois em dois, né. Porque o Ambit, acho que foi a menos tempo. Mas eu acho que isso quer dizer que estamos cada vez mais perto do lançamento do Lumen Legacy que do nosso Pokémon Brick Bronze 2, cara. E isso me dá muita empolgação. Porque a gente vai poder trazer aqui no canal. Vão ser vídeos todos os dias de Lumen Legacy até a gente terminar a história, pelo menos. Eu não sei se eles vão postar o jogo completinho. Porque, por exemplo, o Pokémon Brick Bronze, ele não saiu completo, né. O Pokémon Brick Bronze, eles soltaram até um certo ginásio e foram atualizando aos poucos e tudo mais. Eu não sei se eles vão fazer a mesma coisa com o Lumen Legacy ou o Pokémon Brick Bronze 2. Eu só sei, cara, que o E-Volt, essa última evolução do E-Volt, me hypou, cara. Me deu muita vontade de jogar. E estamos aí, cara. Está cada vez mais perto. A gente já está em junho aí, né. E então, eu acho que até pelo menos o final de junho. Eu não tenho certeza, como eu falei com vocês. Mas sinto que até o final de junho, eles vão falar sobre a data de lançamento verídica do Lumen Legacy, beleza? Mas, enfim, muito feliz com essa evolução aí do E-Volt. Já me fez refletir aí sobre as evoluções, sobre os Pokémons que eu vou escolher. Já não sei mais se vai ser o VanBet. Gostei muito do E-Volt. Vamos ver as outras. Porque se elas vão impressionar tanto quanto essa do E-Volt, pelo menos pra mim, eu não sei nem qual que eu vou escolher, mano. No final das contas, eu vou pegar um inicial, fazer um ovo e falar assim, ô, eu tenho um ovo desse inicial. Quem quiser, troca comigo pelo ovo do seu inicial pra gente ter todos os iniciais, né. Mas, enfim, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. Eu divulgo com seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso. Valeu e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho